Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo e a casa de hoje é aqui no residencial Gênesis 1, uma casa maravilhosa que liberou para locação e venda. Mas antes, deixa seu like aqui, já compartilha com aquele amigo ou familiar que mais gosta de ver casas como esta e se inscreve no canal se você não é inscrito aqui. Vamos lá? Começando aqui pela fachada, se trata de uma fachada moderna, em linhas retas, bastante paisagismo, vegetação, aqui se trata de um terreno de esquina totalmente plano, então vocês não verão subsolo aqui, você chega com seu carro, já estaciona, são três vagas cobertas, mais umas quatro vagas descobertas. E o terreno de esquina que facilita, traz muita privacidade e muito paisagismo também que pode ser projetado de uma maneira muito elegante. com essas charmosas palmeiras aqui, que deu essa imponência à fachada. E agora a gente vai conhecer o interior da residência. Antes eu quero falar aqui um pouquinho da porta em madeira maciça, é uma madeira nobre e fechadura eletrônica. Sejam bem-vindos. Aqui desse lado temos já o home office, com ampla abertura. Aqui toda a marcenaria fixa já instalada e ar-condicionado também, uma iluminação em LED na sanca. Aqui pessoal, é um papel de parede, tá? Eu jurei que era porcelanato, mas não é. É um papel de parede que deu esse charme. E o living aqui eu achei bem resolvido, muita integração, é um living para três ambientes, tá? Caixas de som aqui em toda a extensão do gesso, juntamente com a iluminação em LED. Então tem som ambiente por toda a parte, por toda a área social aqui, tá? Tem caixas de som embutidas. Aqui já é o acesso à garagem que a gente viu lá na rua. Então vocês percebam a praticidade dessa planta. Toda essa integração, aqui tem uma lareira, ó. Aqui tem só um revestimento que foi retirado, mas tem o ponto de gás já aqui. E bastante abertura, muita iluminação. Aqui a gente já tem o acesso muito fácil à área gourmet. São 480 metros de terreno e 450 metros de área construída que proporcionou esse projeto por ser um terreno de esquina e planta. Então vocês percebam aqui toda a privacidade, como eu falei para vocês. Foi feito um muro com vegetação vertical, o que facilitou e deu mais privacidade ainda e deu um charme também, né? A famosa cerca-viva que vocês conhecem. Aqui também já tem toda a bancada, tá? A área gourmet. Em granito. Churrasqueira, uma ampla churrasqueira e um forno de pizza aqui. Tem aqui a lateral do terreno que tem gramado, ó pessoal. Então quem gosta de gramado para os seus pets, para os seus filhos pisarem na grama, sentir esse contato com a natureza, tá? Aqui tem, não é concreto em tudo. Você que procura gramado, né? Eu tenho tantos clientes que me pedem, André, eu quero casa com gramado. Tá? E uma excelente oportunidade para você. Gente, a sala de jantar aqui me deixou curiosa, porque assim, ó. É uma mesa para 12 lugares, só que cabe aqui tranquilamente uma mesa de 16 lugares, tá? Porque sobra espaço. Espaço é o que não falta em lugar nenhum aqui. Todos os ambientes têm muito espaço. E o papel de parede de alta qualidade aqui. E uma cor neutra que combinou. Inclusive com as luminárias, né? Com esse estilo. Com esse estilo aí, mais moderno, né? Em tons neutros. Em cores, tons neutros. Aqui essas poltronas também. Eu achei que ficou um ambiente bem elegante. Com essa palmeira. Vocês viram duas palmeiras que fez uma decoração ali na fachada. Dentro aqui. Aqui eles deixaram essa palmeira interna, tá? Com alguns seixos aqui. Que deu esse charme e trouxe um toque natural para o ambiente. O lavabo eu gostei bastante também desses papéis de parede. Nas cores neutras também. E aqui, olha só que curioso. Ficou uma ampla cuba esculpida no mármore travertino. Então, achei bem curioso. E ficou em toda aqui essa extensão da parede a cuba. Bacana, né? A cozinha. Vocês têm uma cozinha totalmente integrada. Porém, com essa porta de correr, ó. Se você quiser fechar. Dá tranquilamente, tá? Tem essa passagem aqui direto para a área gourmet. Também, então, a cozinha. Eu achei muito funcional com uma ampla abertura. A casa, ela vai ser comercializada com toda a mobília. Então, porteira fechada. Você pode comprar e comprar só com a mala. Que facilita muito, né? Toda a linha aqui de eletrodomésticos. Já tantos os embutidos como soltos. Como os eletrodomésticos soltos. Que é a geladeira, lava-louça, o micro-ondas. Tudo compõe. Aqui, pessoal. A área de serviço. Também já vem com lave-seca. Ampla também, bem clean. Aqui tem uma dispensa, tá? Aqui, pessoal. É um espaço externo, tá? Direto. Com uma cobertura aqui transparente. Que dá para usar para os varais, tá? Inclusive, já tem os varais aqui. De um lado aqui, tem uma suíte para uma dependência para funcionários. E aqui também já tem acesso aos fundos que dá para a piscina e para o lazer. E um banheiro já foi a piscina. E chegou a hora de conhecer o piso superior e as suas quatro suítes. A escada, ela possui revestimento em quartzo branco nos degraus e corrimão em vidro. Vamos lá? Chegando aqui na parte superior, temos o piso em taco de madeira. E uma sala íntia. TV. Aqui tem uma copa de apoio, tá? Já com o ponto tudo instalado com a parte elétrica e hidráulica. Como aqui um frigobar. A gente sabe que isso facilita muito no dia a dia. Vamos conhecer a primeira suíte. Eu achei o tamanho das suítes aqui muito generosos, tá? Essa suíte, ela tem uma sacada aqui. Todas as persianas, elas são automatizadas. E as suítes também são todas ensolaradas. Que é a vantagem do terreno de esquina. Também já tem ar-condicionado instalado e aqui os armários de canto. O banheiro também é muito amplo. Olha o tamanho do bolo. Todos os ambientes possuem pontos de ar-condicionado, tá, pessoal? Então, se vocês sentirem necessidade de instalar máquinas, dá também, tá? Os quartos já vêm com ar-condicionado instalado. Mas como aqui é muito fresquinho, é muito arejado, Eles não viram necessidade. Essa é a segunda suíte que recebeu esse papel de parede. Que eu achei bem curioso na cor jeans, então, para os jovens, né? Deu essa modernidade. Também tem uma sacada aqui. Já tem ar-condicionado. O mesmo estilo aqui de armários planejados. E o banheiro também do mesmo tamanho e não vi diferença. Mesma coisa. Essa é a terceira suíte. É uma suíte infantil. Temos aqui papéis de parede na cor rosa, ó. Bem delicado. Tapete também rosa. Combinando. Também recebeu aqui... Essa é uma sacada, na verdade. Ela é menor. E tem ar-condicionado já instalado também. Os armários planejados e o banheiro é o mesmo tamanho e com o mesmo acabamento. Aqui desse lado da parede recebeu marcenaria aqui, os armários planejados com porta de correr, tá? Então, isso aqui é um... Isso aqui é uma coisa que o pessoal gosta bastante. Todo mundo gosta, na verdade. Ajuda bastante no dia a dia. E agora chegou a hora de conhecer a suíte master, que eu sei que você está curioso. Sejam bem-vindos à suíte master, que é claro que é a suíte maior. A gente só não conseguiu abrir aqui, tá, pessoal? Abrir aqui é persiana. Mas tem uma sacada ampla aqui. Ar-condicionado também. E é uma suíte muito ampla. Tem pontos de tomada já aqui. Aqui está o closet que recebeu essa porta de correr com o espelho. E trata-se de um amplo closet com muito espaço. O banheiro do casal eu achei muito amplo também. Recebeu abertura aqui na lateral. Uma ampla abertura e mais iluminação zenital. Ducha dupla de teto. Aqui uma hidro ampla também. E cuba dupla. E o nosso vídeo acaba aqui. Coloca nos comentários o que você mais gostou dessa residência. Se é o lar dos seus sonhos, me conta que eu quero saber. E até a próxima! E até a próxima!